Olá, nós vamos falar hoje de Vili Long e uma coisa que acontece com ele, que às vezes as pessoas acham que ele está estragado e que tem que jogar fora que ele está mofado. Eu quero dizer para você que isso é perfeito que aconteça, por quê? Porque essa camada viscosa sobre a superfície do nosso Vili é um fungo que ele possui, geotrichum cândido, que a nossa microbiota também possui. Então, esse fungo é o que dá a originalidade do nosso Vili, tá? Esse fungo é o que dá a elasticidade e o sabor que não é ácido, certo? Então, eu quero mostrar para você bem de pertinho. Vamos ver. Parece um veludo mesmo, ó. Então, ele não está estragado. Ele é original, o seu Vili, por quê? Porque ele mostra aqui, principalmente no Vili Long, é o que mais possui essa bactéria. É isso que dá a elasticidade do nosso Vili. Vamos ver aqui. Olha, que lindo, certo? E aí as pessoas perguntam assim, por que eu não posso mandar ele ativo? Em um starter, por quê? Porque ele é um iogurte muito sensível, tá? Então, se você mandar ele ativo, com certeza ele não vai ativar na casa que ele chegar. Então, ele é enviado assim, ou em gás e desidratado, ou em pó, certo? Ele estando assim, ele está protegido de qualquer coisa que pode acontecer durante a viagem. E você vai ver, então, que o seu Vili não está estragado, ele não está mofado. Isso pertence, é uma qualidade dele, tá? É uma característica do Vili, essa camada viscosa. A semente original do nosso Vili foi preservada pelos imigrantes. Eles que trouxeram, né, os finlandeses, eles mudaram para os Estados Unidos e muitos eles levaram consigo a semente Vili, né? Então, nosso Vili não é roubado e ele é um Vili original. Por quê? Porque os imigrantes finlandeses trouxeram, em suas viagens, trouxeram a semente Vili original. Então, nosso Vili é original, ok?